Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo e maravilhoso! E voltou! O que que voltou, hein, Delicada? O meu quadro aconteceu no Baixo Clero. São notícias rapidinhas, tá? Tem uma playlist aqui no canal aonde eu já tinha esse quadro, aonde eu não me mostro, tá? Eu só dou essas notícias rápidas. E vamos lá, segunda-feira começou de fuego, 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 fuego. Vários acontecimentos no Baixo Clero Brasil do mundo. Exatamente, meu povo. Vamos lá. Como vocês estão vendo aí, está acontecendo babada e confusão no canal De quem? De quem? Da 50% menina e 50% mulher. Porque, como a Indelicada sempre falou, e ninguém quer acreditar, mas a menina mulher é assim. Ela usa a mulher quando ela tem que tirar vantagem, quando ela tem que ser empreendedora, quando ela tem que tomar decisões que seja de alugar uma casa, se separar do marido, enfim, quando ela tem que se comportar como adulta, como uma mulher. E quando ela faz cagadas, ela usa o 50% menina. Exatamente, meu povo. E o que acontece? Está um bafafá que diz nada de fonte segura, tá? Não tem uma fonte segura dizendo o nome da assessoria ou se realmente ela tinha uma assessoria, uma empresa. Eu falo de empresa, meu povo. Ou se era qualquer pessoa que ajudava ela, tá? Porque, para mim, é que nem rico e pobre, não? Ou emergente e rico. Tem, assim, parece que é a mesma coisa, mas tem uma diferença muito grande. A mesma coisa é isso da menina mulher, essa coisa de assessoria, tá? Assessoria é uma empresa, não? Então, temos que ver se realmente é uma empresa que presta, não? Essa assessoria ou se são pessoas que ajudam a menina mulher. E a menina mulher disse que é uma assessoria. Estão dizendo em fontes de outras fofoqueiras, mas vocês sabem que a Indelicada, ela só acredita naquilo que ela tem em mãos. fontes seguras, fontes seguras, que é a mesma assessoria da Priscila, da Juliana Priscila. Eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque a assessoria da Juliana, a assessoria da Oxi Menina, é uma empresa que cuida de vários youtubers que estão além dos 100 mil inscritos, não? É óbvio que tem nesse meio, no meio dessas agências, tem pessoas que ajudam essas youtubers, essas influencers, essas blogueirinhas. Bom, que a menina mulher é, não? Meio estranha, isso todo mundo sabe. E agora tem o Bafafá, que ela sempre cobrou para fazer divulgações dos canais, isso todo mundo sabe, mesmo ela dizendo que não. E tá vindo à toa, à tona tudo isso. Bom, ela disse que teve, não, essa agência, não, que tomava conta das coisinhas dela, que ficou com esse dinheiro, que pegou esse dinheiro da divulgação do canal, não? Várias pessoas entraram em contato com essa assessoria dela, deram dinheiro e a agência, essa empresa, eu não sei ainda, gente, ao certo, ficou com dinheiro e etc. E as pessoas estão no revoltes. Bom, não minta pra mim com indelicada. É só rindo pra não chorar, meu povo. Então, eu vou aqui. Ô, menina, eu quero falar com a 50% que é mulher. Então, eu vou falar com a mulher. Olha, tipo assim. A pessoa, quando é honesta, a pessoa, quando é coerente, independentemente da sua assessoria, da empresa, aquilo que seja, é o seu bundão que tá no meio. Então, o que que você faz? Você pega a lista dessas pessoas que foram lesada pela sua assessoria e você divulga do mesmo jeito, porque o canal é seu bonita. O Instagram é seu bonita. Então, as pessoas pagaram, mesmo se você não recebeu dinheiro, você divulga, por favor, please. Entendeu como funcionam as coisas? Não vai custar nada pra você, porque no início dos seus vídeos, né? Interessantíssimo sempre, né? Ai, ai. O pai da moto não tinha muita possibilidade. É mais da moto. Daqui a pouco vai dar casa. Tudo bem, né? Me engana que eu gosto. Não minta pra mim. Análise. Com indelicada aventura. Passada comigo. Então, você faz isso, tá, querida? E é por isso que eu falo. Aconteceu no Baixo Clero. Voltou. Meu povo, meu povo, meu povo. Minha língua, meu veneno tá assim, ó. Tô passada. Um beijos a todos e uma ótima semana. Fui!